Hoje eu vou te ensinar uma sobremesa clássica, que é uma torta alemã, super fácil de fazer e que fica muito deliciosa. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar pela base da minha torta. Aqui eu tenho um pacote de bolacha de maisena, que eu bati no liquidificador até ficar bem triturado. Na receita toda eu vou usar um pacote completo de bolacha de maisena, aquele que vem em três desse daqui. Dois na montagem e um desse foi o que eu bati aqui. E acrescento duas colheres de sopa de margarina derretida. Mede primeiro a colherada e depois derrete. Só misturo aqui pra formar uma farofinha úmida. A assadeira redonda é de 20 cm de diâmetro, com 5 cm de altura, poderia até ser um pouquinho mais alta se preferir. E o fundo falso, pra facilitar depois na hora de desenformar a torta. Agora eu forro somente o fundo aqui da assadeira, a lateral eu coloco a bolacha inteira. Vai ficar uma camada bem fininha. Eu tô fazendo esse fundo aqui de bolacha triturada, porque eu quero depois tirar esse fundo de alumínio. Se você for, se você não for vender aí, não tiver pretensão de tirar esse fundo, nem precisa fazer essa massinha não. Só com bolacha solta aqui dá certo também. Espalho bem e aí eu só aperto com a espátula pra ela ficar bem compactada. Prontinho, a massa já está bem reta, bem compactada. Pra quem gosta, pode colocar uns 10 minutinhos no forno pra dar uma secada. Eu só mantenho na geladeira mesmo, que é o que eu faço agora. Eu coloco ela ali enquanto eu preparo o meu creme. Pro creme, eu coloco aqui na tigela 200 gramas de manteiga sem sal, amolecida, temperatura ambiente, sempre assim, ponto de pomada. A gente não usa ela gelada. E uma xícara de chá de açúcar refinado. Agora eu bato esses dois ingredientes até formar um creme clarinho e não tiver mais nenhum gruminho de açúcar. Prontinho. Agora eu acrescento uma lata de creme de leite, que também está em temperatura ambiente, não pode entrar aqui gelada. É com soro e tudo. E o creme de leite que eu tô usando é o Nestlé, esse aqui ó, que tem 30% de gordura. A gente sempre olha aqui na lateral do rótulo. Eu vou dar uma misturada delicadamente com o batedor aqui, só pra incorporar. E aí depois eu ligo a batedeira e bato por uns 10, 15 segundos. É bem rápido mesmo. Não pode ficar batendo demais, senão aqui a mistura acaba talhando. Prontinho, gente. Olha o creme como fica. Lisinho, airado, bem leve e não pode bater demais. E aqui na montagem é bem simples. Antes de começar a colocar o recheio, eu já faço a lateral colocando a bolacha de maisena. Vou acomodando aqui uma do lado da outra. Agora eu coloco uma camada do creme. Agora eu coloco uma camada de bolacha. E essa bolacha, eu não molho ela no leite, porque ela já vai ficar bem úmida por conta do creme. Mas se você preferir, pode também umedecer ela rapidamente. Mais uma camada do creme. A última camada de bolachas. E a última camada do creme. Agora eu espalho bem, pra que esse creme fique bem lisinho. Principalmente nas bordas aqui, ó. Pra que quando eu despejar a cobertura, né, a ganache de chocolate, ela não escorra pelos vãozinhos da bolacha. Agora eu levo a torta ali pra geladeira, pra que pelo menos essa superfície fique bem geladinha, enquanto eu preparo a cobertura de ganache. Aqui no canal eu já ensinei uma outra versão de torta alemã. É uma versão mais simplificada, na travessa, com menos ingredientes. E aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar o link pra você conferir assim que acabar esse vídeo. Pra cobertura, eu tenho aqui duas barrinhas de chocolate meio amargo. Aquela barrinha comum mesmo, de supermercado. E coloco junto dela, meia caixinha de creme de leite. Misturo e já levo para o micro-ondas por um minutinho, até que o chocolate derreta e forme uma ganache bem lisinha. Como o chocolate é amargo, ele tende a ficar um pouco mais firme, mas eu quero uma cobertura um pouquinho mais cremosa, principalmente agora na hora de colocar por cima, só pra ela escorrer melhor. Então eu coloquei aqui, mais uma colher de sopa do creme de leite. Já dá uma diferença, ela já tem um caimento melhor. Agora eu despejo a ganache por cima da torta. E aqui eu tenho o chocolate branco derretido, que eu coloquei num saquinho, fiz um furo bem fininho. E aqui eu faço uma decoração circular, pra depois puxar as pontinhas com o palito. Agora com a pontinha do palito, eu faço os risquinhos. Agora eu levo ela pra geladeira por pelo menos 5 horas antes de desenformar. Como ainda tá tudo muito mole, eu não cubro com plástico filme, senão se eu forçar o plástico, a bolacha ela acaba entrando dentro do creme, né? Então eu deixo ela ficar um pouco mais firme, e aí depois eu cubro. E também como a minha ganache está morna, se eu cobrir com plástico, forma aquele vaporzinho de água e acaba pingando por cima e fica aquelas gotinhas esbranquiçadas. Minha torta já está pronta, já está bem geladinha, e na hora de desenformar é muito simples. Eu só apoio aqui embaixo, e ela já solta, porque como é com bolacha na lateral, ela não gruda. E pra tirar o fundo de alumínio, eu uso uma espátula bem fininha, eu introduzo aqui na lateral, não precisa nem ir até o centro, só ir passando aqui que ela já solta. E gente, a torta alemã é uma torta tão linda, que ela logo impressiona pela beleza, mas o que conquista mesmo, é claro, é o sabor dela. Esse creme fica incrível, super saboroso, combina muito com a cobertura de chocolate, as camadas de bolacha também, é a combinação perfeita. E o melhor de tudo, é que além de ficar gostosa gelada, ela fica sensacional também pra comer congelada. Ela fica parecendo um sorvete, é tudo de bom. E agora me conta aqui embaixo nos comentários, você prefere a torta alemã gelada ou congelada? Eu amo das duas formas. A validade desta sobremesa é de até 5 dias sempre na geladeira, e você pode congelar ela também por até 30 dias. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar ele com um amigo. Aqui na tela você prevê mais algumas opções de tortas refrescantes e fáceis como essa, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19h com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau! Tchau!